Olá, nesse vídeo nós vamos ainda dar continuidade, a nossa apresentação das ferramentas consideradas para modelar escolha envolvendo risco. E nesse vídeo eu vou falar de um conceito chamado dominância estocástica, que é um conceito que nos permite visualizar algumas situações nas quais a gente pode dizer qual vai ser a escolha do nosso consumidor ou investidor, mesmo que a gente não conheça exatamente as preferências desse investidor. Nós vamos falar de dois conceitos conhecidos como conceito de dominância estocástica. Um conceito de dominância estocástica mostra que em algumas situações qualquer investidor que prefira mais a menos vai preferir um conjunto de escolhas de investimento a outro conjunto. E outro conceito de dominância estocástica, que a gente chama de dominância estocástica de segunda ordem, no qual nós falamos, nós mostramos que há situações em que, nas quais qualquer investidor que tenha aversão ao risco vai preferir uma escolha em detrimento da outra. Então nós vamos falar sobre isso, esse conceito não resolve todo o problema de escolha envolvendo risco e a gente continua tendo muitas situações nas quais a escolha do investidor ou do consumidor depende de sua função de utilidade. O conceito de dominância estocástica, ele determina um critério que nos permite dizer em determinadas situações que entre duas possíveis escolhas de perfis de investimento, de portfólios de investimento, qualquer investidor prefere um ao outro. Nós temos dois conceitos de dominância estocástica. O primeiro é um conceito que a gente chama de forte ou chamado de dominância estocástica de primeira ordem, que dá um critério que nos permite dizer em que situações eu posso dizer que qualquer investidor com preferências racionais e monotônicas vai preferir uma carteira de investimento a outra. O segundo conceito de dominância estocástica, que é chamado conceito de dominância estocástica de segunda ordem, nos dá um critério que nos permite dizer sobre que condições quaisquer investidores com aversão ao risco e preferências monotônicas preferem uma alternativa de portfólio de investimento a outra. Nós vamos falar desses dois conceitos, mas antes disso, vale a pena a gente recordar uma ideia que é chamada dominância estado a estado. Para isso, considere o exemplo que está embaixo da nossa equação aqui, na parte de baixo da nossa equação, esse exemplo que eu estou destacando aqui. Eu tenho um lançamento de um dado, ele pode cair com a face superior, com o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E eu tenho duas possíveis apostas. Na aposta A, quando a face cai 1, o nosso apostador perde 1 real. Quando a face cai 2, ele ganha 1 real. Quando cai 3, ele perde 1 real. Quando cai 4, ele ganha 1 real. Quando cai 5, ele perde 1 real. Quando cai 6, ele ganha 1 real. E na aposta B, o nosso apostador perde 1 real se a face cair 1 ou 3 e ganha 1 real em qualquer outra situação. Bom, nesse caso aqui, fica claro dizer que se o nosso apostador tiver preferências monotônicas, ele prefere a aposta B e a aposta A. Por quê? A aposta B, ela sempre paga pelo menos tanto quanto a aposta A. Então, por exemplo, se cair a face 1, ela paga a mesma coisa. De fato, ela tira 1 real do apostador, não importa se a aposta seja A ou B. Se a face cair 2, a aposta A e a aposta B pagam a mesma coisa, 1 real. Se cair 3, a aposta A e B tiram a mesma coisa do apostador, 1 real. Se cair 4, as duas apostas pagam a mesma coisa. Agora, se cair 5, a aposta B paga mais do que a aposta A. E se cair 6, a aposta A paga a mesma coisa que a aposta B. Quer dizer, a aposta B, não importa o que aconteça, a aposta B nunca vai dar um resultado pior do que a aposta A. Bom, esse critério de dominância é um critério que a gente chama de um critério de dominância Estado a Estado. Então, eu vou dizer que uma carteira de investimentos, ela domina a outra Estado a Estado, quando eu prevejo o seguinte, não importa o que vai acontecer, a primeira carteira sempre paga ao menos tanto quanto a segunda. Ela sempre dá o mesmo rendimento, pelo menos o mesmo rendimento que a segunda, e ela vai dominar estritamente a segunda, caso em alguns casos ela dê um rendimento maior. Então, ela nunca é pior e algumas vezes é melhor. Nesse caso, eu digo que eu tenho uma aposta, uma carteira que domina estritamente a outra. E esse é o nosso conceito de dominância Estado a Estado. Bem, para falar do conceito de dominância Estocástica, que é o que a gente quer efetivamente falar hoje, vamos fazer uma breve revisão de alguns conceitos de estatística e colocar no linguajar que a gente vai usar aqui. Bom, então imagine que eu tenho uma variável aleatória WTIL, a gente já tem trabalhado muito com essa notação, né? Então, imagine, suponho que eu tenho essa variável aleatória WTIL, tá? E essa variável aleatória, ela tem uma determinada distribuição de probabilidades de acontecer, tá? E nós definimos, nós associamos essa variável aleatória, uma função de distribuição acumulada, né? Em inglês, abreviado por CDF, né? Cumulate Distribution Function, tá? E a função de distribuição acumulada é definida por essa expressão aqui, né? É a função de distribuição acumulada em um determinado valor W, tá? É a probabilidade da variável W estrela ser menor a W, tá? Às vezes a gente pode usar também menor ou igual, dependendo do contexto, tá? Mas vamos colocar aqui menor do que W, tá? Então, essa aqui é a nossa função de distribuição acumulada, tá? Essa função, usualmente, ela descreve plenamente, né? A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória. Então, a gente costuma usar ela para descrever, né? Como se comporta uma variável aleatória, tá? Se essa função de distribuição acumulada, ela for diferenciável, a gente define, né? Uma função de densidade de probabilidade, tá? Em inglês, abreviado como uma função PDF, né? Probability Density Function. E a função de densidade de probabilidade é simplesmente a derivada, né? É igual à derivada da nossa função de probabilidade acumulada, tá? A função de densidade de probabilidade, ela é muito útil, mas ela só pode ser usada de uma maneira prática quando a densidade de probabilidade é definida em todo o domínio da nossa função de densidade acumulada, né? Então, é só quando F é diferenciável, né? Em todo o seu domínio que a nossa função de densidade, ela faz... Ela é útil, digamos assim, né? Ok? Então, só para dar alguns exemplos, tá? Só comentando aqui, ficou um pouquinho abaixo no nosso slide, né? Mas se eu quiser calcular, por exemplo, a probabilidade da variável WTIL ficar entre dois valores, WL e WU, tá? Eu posso simplesmente, né, calcular a diferença da função de probabilidade acumulada, função de distribuição acumulada, calculada em W e WL, tá? Essa diferença é a probabilidade da minha variável WTIL ficar entre WU e WL, ou posso calcular, se quando a função de densidade de probabilidade for definida, a integral entre WL e WU da minha função de densidade de probabilidade. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, eu não vou me estender muito sobre eles, não, tá? Primeiro, a função de distribuição de probabilidade uniforme, né? A distribuição de probabilidade uniforme, ela ocorre quando eu tenho uma variável aleatória que pode assumir qualquer valor entre um valor inferior WL e um valor superior WU com iguais probabilidades, né? Ou com igual verossimilhança, seria mais adequado dizer, né? E a definição mais rigorosa seria essa aqui, né? A probabilidade da minha variável, né, WTIL, assumir qualquer valor entre WL e WU, aqui eu estou usando W0 e W1, tá? Como o mínimo e o máximo, é a diferença entre o valor W e W0 dividido por W1 menos W0. Isso se o W tiver entre os valores mínimos e máximos dessa distribuição de probabilidade. Se o W tiver abaixo do valor mínimo, eu sei que nunca vai acontecer de eu ter algum valor menor do que W, porque na pior das hipóteses a minha função gera o valor mínimo, então a probabilidade de WTIL, se está abaixo de W, quando W é abaixo do valor W0, é 0, né? E a probabilidade do valor WTIL estar abaixo do valor W, quando W já é maior que o valor máximo da minha distribuição, é de 100%. O caso interessante é esse aqui, né? E a função de densidade de probabilidade é definida dessa maneira. Bem, aqui nós temos os gráficos, né, da função de densidade de distribuição acumulada e de densidade de probabilidade por uma distribuição de probabilidade uniforme que assume valores, né, entre W0 e W, WL e WU. Agora eu mudei a notação, né? Segundo exemplo seria a função de probabilidade exponencial, tá? A função de probabilidade exponencial, a função acumulada, de probabilidade acumulada, né, para uma distribuição de probabilidade exponencial, é dada por essa expressão aqui, né? Eu tenho, o W vai ser sempre positivo, tá? E ela vai ser igual a 1 menos E elevado a menos λW, tá? λ é um parâmetro dessa distribuição e aqui está a função de densidade. Como é só ilustração, eu vou passar rapidinho, vocês já devem ter visitado essas funções de distribuição outras vezes, né? E aqui está o gráfico, né, da função acumulada, né, e da função de densidade e probabilidade por uma função exponencial. O último, um penúltimo exemplo que eu gostaria de dar é o da distribuição normal. Bom, a distribuição normal é uma distribuição cuja função de densidade acumulada é dada por essa fórmula aqui, é um pouco assustadora, mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que essa fórmula aqui tem apenas dois parâmetros, né, um parâmetro μ, que de fato é a média, né, a esperança da variável x, e um parâmetro σ, que a gente poderia mostrar que de fato é o desvio padrão dessa variável, tá? E ela tem essa fórmula estranha aqui, mas ela é uma função muito útil, que ela é aplicável em muitos casos, e a sua forma, e a forma da função de densidade para uma distribuição normal é dada por essa expressão aqui, né. Os gráficos, né, da função acumulada, normal acumulada, e da distribuição de densidade da distribuição normal são esses dois, tá? Aqui eu destaquei o valor μ da média, né, de fato a densidade de probabilidade, ela é simétrica em relação à média, que é uma propriedade interessante, né, e a função de probabilidade acumulada, ela tem um ponto de inflexão quando W é igual à média. Enfim, é mais um exemplo, apenas como uma ilustração. Uma terceira ilustração é de um caso no qual eu não sou capaz de definir a função de densidade de probabilidade, porque aqui eu vou ter uma função de probabilidade discreta, né, apenas alguns valores de W são possíveis. Então imagine que alguém lance uma moeda dez vezes, e vai te pagar um valor que seja um real vezes o número de vezes que a moeda caiu com a cara voltada pra cima, com a face cara voltada pra cima. Então esse jogo, ele pode pagar pra você de zero até dez reais, qualquer valor entre zero, um, dois, três, quatro, e assim por diante, até dez reais, né. Ele não pode pagar nenhum valor fracionário, porque a regra do jogo é, eu vou multiplicar o número de vezes que a moeda caiu com a cara voltada pra cima, esse número vai ser um número inteiro, vezes um real, ok? Bom, não é muito difícil mostrar, não vou perder o tempo de vocês com isso, que a probabilidade, né, de que eu ganhe um determinado valor W, tá, W, qualquer valor entre, um número inteiro, né, entre de zero até um real, é dado por essa expressão aqui, né, 10 fatorial sobre 10 menos W fatorial de vezes W fatorial, vezes 1 sobre 2 elevado a décimo, né. A gente costuma abreviar, né, essa expressão dessa maneira, né, 10, é isso aqui, é a expressão binomial, né, então binomial de 10 sobre W, quer dizer 10 fatorial sobre 10 menos W fatorial, vezes W fatorial, tá, é só uma abreviação pra aquela, pra essa fração aqui, né, ok? E, então, assim a gente pode calcular a probabilidade de ocorrer qualquer valor de W, né. Se eu quiser calcular a função de probabilidade acumulada, eu vou usar uma fórmula que simplesmente eu vou somar, né, por exemplo, a probabilidade acumulada de que o valor do meu ganho com esse jogo seja, a probabilidade que o valor do meu ganho com esse jogo seja, digamos, menor ou igual a 4, é a soma da probabilidade desse valor aqui calculado pra 0, depois pra 1, depois pra 2, depois pra 3, depois pra 4. Então, eu só fiz essa somatória aqui, tá, tem uma tecnicidade na definição desse W chapéu, mas não se preocupem com isso porque é pura tecnicidade. Então, aplicando essa distribuição, eu vou observar o seguinte, né, pra qualquer valor, né, abaixo de 0, tá, a probabilidade de que eu receba, se elecione um W abaixo de 0, a probabilidade de que W til, que o resultado daquele jogo me pague menos do que isso é 0, porque aquele jogo, ele nunca tá me pagando um valor negativo por hipótese, pela forma como eu construí esse jogo, né, se eu tiver um valor exatamente igual a 0, a probabilidade de eu receber esse valor, tá, é aproximadamente de 1 milésimo, né, tem mais casas decimais aqui, mas eu arredondei por aproximadamente 1 milésimo, né, a probabilidade de eu receber um valor menor ou igual a 0, é aproximadamente 1 milésimo, né, eu vou, então, de fato, pra qualquer valor até 0, tá, a função de probabilidade acumulada é 0, né, mas passando de 0 um pouquinho pra direita, ela já salta pra 1 milésimo, né, tá ok? Pra qualquer valor, é, é, pra eu, então, por exemplo, se eu tiver a probabilidade acumulada associada a um número meio, é 1 milésimo, né, porque eu tenho uma chance de 1 milésimo de receber um valor abaixo de meio, que é a chance que eu tenho de receber o valor 0, né, quando eu chego no número 1, eu já tenho 10% de chance de ganhar, tá, 1 real, né, qual que é a probabilidade de eu ganhar um valor menor ou igual a 1 real? Bom, é a probabilidade de eu ganhar 0 reais, né, mais a probabilidade de eu ganhar 1 real, que vai ser 11 milésimos no caso aqui, ok? Qual que é a chance de eu receber um valor que esteja qualquer entre 1 e 2? Qual que é a chance de eu ter um, de receber como resultado um valor menor a qualquer valor entre 1 e 2, digamos, 1 ponto, 1 e meio, por exemplo, né, bom, quando que eu posso receber algum valor menor do que 1 e meio? Quando eu só caio, quando não cai nem uma vez a cara, que eu não ganho nem 1 real, ou quando cai uma vez a cara, que eu ganho apenas 1 real? Então, a chance é de 11%, por isso que eu estou colocando aqui essa desigualdade aqui, né, ok? E fiz as contas, essa tabela aqui são as contas daquela fórmula do slide anterior, né, valor por, número inteiro por número inteiro, tá, de caras, de vezes que a cara vai cair para cima, né? Então, eu tenho a chance de 1 milésimo de ganhar 10 caras, mas a chance de ganhar algo menor ou igual a 10 é claro que é de 100%, porque 10 é o valor máximo que eu posso receber. Quando eu faço o gráfico dessa tabela aqui para fazer o gráfico da nossa função CDF, a gente vê que esse gráfico aqui é uma escadinha, né, isso significa que tem um monte de pontos aqui, um monte de valores de W, para os quais eu não consigo definir a minha função de densidade de probabilidade, né, a minha função de densidade de probabilidade, nesse caso aqui, ela não tem muito interesse para a gente. Bom, mas recordamos isso, né, de fato a gente vai estar mais focado aqui na função de densidade de probabilidade acumulada, então só para fixar esse conceito eu fiz essa breve revisão, tá. Muito bem. Então estamos agora em condições, né, de definir de uma maneira precisa, né, o que a gente entende por dominância estocástica, tá. Então vou começar aqui com um exemplo. Olha, considera esse exemplo aqui que de novo é o lançamento de um dado, né, só que nesse caso aqui eu não tenho nenhuma aposta que domine a outra estado a estado, né, por quê? Porque, por exemplo, se a aposta der, se no lançamento do dado, o dado cair com a face voltada para cima, com o número 1 voltado para cima, a aposta A paga mais que a aposta B. Por outro lado, né, se a aposta B paga mais que a aposta A, perdão, né, por outro lado, né, se o dado cair com a face do número 6 voltada para cima, a aposta A paga mais que a aposta B. Então há situações em que A gera um resultado melhor do que B e há situações em que B gera um resultado melhor do que A. Mas vocês podem ver que, se vocês pensarem bem, tá, a maioria das pessoas, de fato, possivelmente todos nós, né, se nós acreditássemos, né, que o lançamento do, o resultado do lançamento de um dado é um evento aleatório, que todas as faces são íquiprováveis, todos nós escolheríamos a face B em detrimento da face A, né. Por quê? Porque se a gente olhar, qual que é a probabilidade de eu perder 1 real se eu fizer a aposta A? Eu tenho 3 chances de perder 1 real, 3 chances de ganhar 1 real. Então eu tenho uma probabilidade de 50% de perder 1 real. Qual que é a probabilidade de eu perder 1 real se eu fizer a aposta B? Eu só tenho 2 chances de perder 1 real na aposta B, né, quando o dado cai com a face do número 5, voltada pra cima, ou quando o número 6 cai voltado pra cima. Então eu tenho uma probabilidade de 2 sextos, né, 2 sextos é menor do que 1 meio. Então o pior resultado é menos provável na aposta B do que na aposta A. Já o melhor resultado é tão provável nas duas apostas, né, eu tenho uma chance de 50% de ganhar 1 real na aposta A e de 50% de ganhar 1 real na aposta B. E o resultado intermediário, tá, ele aparece só uma vez na aposta A, mas, enfim, ele é melhor do que o pior resultado. Ele aparece só uma vez na aposta B, esse número zero aqui, tá, mas não aparece nem uma vez na aposta A. O B parece ter muito mais chance de eu ter bom resultado, embora o B não domine A resultado a resultado. Bom, nós vamos dizer, né, que a aposta B, ela domina estocasticamente em primeira ordem, tá, a aposta A, tá. E como que a gente pode formalizar um pouquinho melhor esse conceito, tá, a formalização é relativamente simples. Eu vou dizer, tá, que se eu tiver uma aposta, agora vamos falar, uma variável aleatória, representando minha risqueza x-tio, né, com distribuição acumulada, né, f sub escrito x, fx, tá, e vamos supor que eu tenha uma outra variável aleatória que represente minha riqueza, por exemplo, em um outro plano de investimentos, y-tio, com distribuição acumulada fy, tá, eu vou dizer que fx domina fy, tá, caso o valor, tá, da minha função de distribuição acumulada de fx calculada em w seja menor do que o valor da minha distribuição, menor ou igual ao valor da minha função de distribuição acumulada fy em w, pra qualquer valor de w, tá. O que que significa isso? Pra qualquer valor de w, lembre-se que era a nossa distribuição de probabilidade acumulada, era a probabilidade de eu ter um valor menor do que w. Então, eu tô dizendo o seguinte, pra qualquer valor de w, tá, o meu investimento x, ele tem menor, uma chance menor, ou na pior das hipóteses, igual a dar um resultado pior do que w comparativamente ao investimento y, tá, então, a probabilidade de eu ficar pior do que w, né, ela é em y maior do que em x, né, maior ou igual, né, se a gente define dessa maneira usualmente, tá. Uma outra forma de ver isso é observar o seguinte, o que que é 1 menos fx de w, né, 1 menos fx de w é 100% menos a probabilidade de eu ficar com resultado pior do que w, se eu fizer a minha estratégia de investimento x. E, portanto, 1 menos fx de w é a minha chance, é a chance de eu ter um resultado melhor do que w, né, e equivale a nossa definição de dominância estocástica de segunda ordem, equivale a dizer que 1 menos fx de w é maior ou igual a 1 menos fy de w pra qualquer w. Isso significa, qualquer valor que você me coloque como meta, eu digo, olha, meu perfil de investimento x, ele tem uma chance maior de bater esse valor do que meu perfil de investimento y. Se esse é o caso, parece muito razoável que qualquer investidor, né, com preferências monotônicas, prefira x a y. x, estocasticamente, ou seja, do ponto de vista estatisticamente, x é melhor do que y, né, em termos que ele tem sempre melhor chance de dar um resultado melhor do que y, qualquer que seja o critério de resultado melhor. Ok? Então vamos... E o que que significa isso graficamente? Então vamos voltar ao nosso exemplo. Nós tínhamos aqui, então, um jogo que eu ia lançar o dado, né, eu tinha duas apostas, uma aposta A, que pagava menos 1 se o dado desce de 1 a 3, e pagava 1 se o resultado fosse de 4 a 6. E eu tinha uma aposta B, que pagava 1 se o resultado fosse de 1 a 3, 0 se o resultado fosse 4, e menos 1 se o resultado fosse 5 ou 6. Vamos desenhar, tá, a densidade acumulada dessas duas apostas, tá? Começando com a aposta A desenhada aqui, né? Então olha só, qualquer resultado inferior a menos 1 não existe, né? Então a probabilidade é 0, né? Entre... Se eu tiver, tá, se o... Com que eu... Se qualquer resultado entre menos 1 e 1, tá, ele pode ocorrer, e a probabilidade pega qualquer número, né, maior do que menos 1 e menor ou igual a 1, né? A probabilidade de eu obter um valor menor do que qualquer um desses números vai ser de 50%, porque a única chance de eu ter escolhido um número, né, maior que menos 1, né, maior ou igual a menos 1 e menor do que 1, é dizer que eu vou receber menos 1, é o único resultado possível, eu não tenho nenhum resultado intermediário entre menos 1 e 1 na aposta A, né? Então a chance de eu receber de que o resultado da aposta A seja menor do que x, se x for maior do que menos 1 e menor do que 1, é de 50%, tá? Então aqui eu vou ter um patamar, uma escada com patamar plano, né, entre menos 1 e 1. Agora, vamos passar para qualquer número acima de 1, a chance de eu receber um valor menor do que qualquer número acima de 1, é de 100% simplesmente porque a aposta A não paga nenhum número acima de 1, tá? Então essa aqui é a função de densidade, de probabilidade da aposta B. E da aposta A, perdão, né, e da aposta B, tá? A aposta B, ela domina estocasticamente a aposta A, lembre-se disso, né? Essa aqui vai ser a função de acumulada, né, de distribuição de probabilidade da aposta B. Novamente, a aposta B nunca paga menos do que menos 1, então a probabilidade de eu receber um valor menor, né, do que qualquer valor inferior a menos 1 é 0, né, agora a aposta B, ela tem uma chance de pagar menos 1 que é de 2 terços, né, 2 sextos, 1 terço, perdão, né, e qual que é a probabilidade, né, de eu receber qualquer valor, um valor exatamente igual a menos 1, 1 terço, né, e para qualquer valor entre menos 1 e 0, tá, que eu escolha, vamos supor que eu tenho uma meta aqui, eu não quero perder mais do que 1,5, né, qual que é a probabilidade de eu perder mais do que 1,5, ou seja, do meu valor pago ser menos 1,5, né, de ser inferior a menos 1,5, a probabilidade continua sendo igual a 2 terços porque eu só tenho um evento em que o valor é inferior a menos 1, que é o evento em que a aposta paga menos 1, cuja probabilidade de ocorrer esse evento é exatamente igual a 1 terço, né. Bom, agora vamos assumir que o valor suba para 0, né, qual que é a probabilidade do valor da minha aposta ser menor ou igual a 0, né, ele pode ser menos 1 ou pode ser 0, eu tenho 3 eventos em 6, né, equiprováveis, né, em que eu posso ter um valor menor ou igual a 0, e portanto, a probabilidade de eu ter um valor menor ou igual a 0 é de 50%, né, a probabilidade de eu ter um valor menor ou igual a qualquer número entre 0 e 1 continua 50%, porque eu não tenho nenhum valor entre 0 e 1, né, então, a probabilidade de eu ter um qualquer valor, um valor, por exemplo, como 1,5, receber 1, né, de receber um valor menor do que 1,5, é a probabilidade de eu ganhar 0, mais a probabilidade de eu ganhar, de eu perder 1, tá, que essa soma daqui é 50%. Então, eu tenho aqui novamente um patamar de 50%. Finalmente, né, qualquer valor acima de 1, eu tenho, se eu tomar como referência qualquer valor acima de 1, eu tenho 100% de certeza que eu vou receber menos do que esse valor, porque o máximo que a aposta B paga é 1 real, né. Bom, o resultado interessante aqui é que a gente pode ver que a função acumulada, de distribuição acumulada da aposta B, que a gente viu que era melhor, ela está sempre abaixo da função de distribuição acumulada da aposta A, tá. Então, o que é também uma consequência da nossa definição, né, para qualquer valor de W, né, qualquer valor no eixo horizontal aqui, F de B nunca vai estar acima de F de A, né, de F A, tá. Essa aqui é a nossa critério gráfico, né, para checar se uma distribuição domina estocasticamente em primeira ordem a outra, tá. De uma maneira mais geral, né, talvez mais elegante, né, ou se eu tivesse uma função de distribuição de probabilidade acumulada suave, né, como essas aqui, tá, eu teria uma situação, aqui eu tenho uma situação em que a distribuição FB domina a distribuição F A, é quando o gráfico dela está sempre abaixo, né, de fato ela está sempre à direita, né, ela sempre, ela sempre torna menos provável eu ter um resultado ruim, qualquer que seja o critério que eu adote para ter esse resultado ruim. Pois bem, né, a gente pode dar uma interpretação, né, mais formal agora para a nossa, nosso critério, nossa, nossa, nossa noção de, de dominância estocástica de primeira ordem, tá, e aí eu esqueci de dizer para vocês, a gente usualmente, usa, abrevia a dominância estocástica de primeira ordem, né, por essas três letrinhas aqui, né, Forst Stochastic Dominance, né, dominância estocástica de primeira ordem, e a gente pode dizer o seguinte, né, isso aqui é um teorema, eu não vou provar, mas vou enunciar para vocês, tá, se eu tenho duas variáveis aleatórias, né, representando a riqueza de um consumidor, tá, tais que F de X domina estocasticamente F de Y, então para qualquer consumidor com preferências, com função de utilidade Bernoulli monotônica, tá, ele vai preferir a variável X à variável Y, ele vai preferir investir, né, em X, né, na opção X do que na opção Y, né, então, isso daqui é verdadeiro, o que é interessante é que a recíproca também é verdadeira, né, se eu tiver, tá, duas distribuições de probabilidade de riqueza, que sejam tais, que qualquer investidor racional, com preferências monotônicas, prefira uma delas, independentemente do formato específico da função de utilidade Bernoulli desse investidor, tá, essa, essa alternativa de investimento, que é preferida, ela tem uma distribuição de probabilidade que domina estocasticamente a segunda, tá, então, são conceitos equivalentes, né, qualquer consumidor racional com preferências monotônicas prefere X a Y, equivale a dizer que X domina estocasticamente Y, né, a dominância estocástica é um conceito que permite que a gente faça a conta para checar se é a dominância estocástica ou não, né, e o conceito de qualquer investidor preferir é um conceito que tem um fundamento mais econômico. Considere agora o exemplo que está colocado aqui no quadro, eu teria duas alternativas de investimento, um investimento e um investimento 2, tá, que pagariam, né, resultariam, né, num valor final de riqueza de 4 reais, ou 4 milhões de reais, eu vou falar 4 reais que é mais fácil falar, né, 4 reais com probabilidade 1 quarto, 5 reais com probabilidade 1 meio, ou 9 reais com probabilidade 4, para um investimento 1. E o investimento 2, ele resulta em uma riqueza de 1 real, 6 reais ou outro reais, todos com probabilidade de 1 terço, né. Bem, vamos verificar, tá, se um investimento domina um outro, né, se a gente olhar para os valores mais baixos, né, a gente pode achar que eu tenho uma dominância estocástica de primeira ordem do investimento 1, né, por quê? Porque o investimento 1, né, ele tem uma probabilidade zero, digamos, de que, de dar um retorno menor do que 4, né, tá certo? Ele só vai dar, é, menor do que 4, ele não dá esse retorno, então, ele tem uma probabilidade zero do retorno dele, do resultado dele ser menor do que 4. Já o investimento 2, ele tem uma probabilidade de 1 terço do resultado dele ser menor do que 4, né, entre todos os resultados dele, há 1, que é menor do que 4, que é quando ele paga 1 real, né, e a probabilidade de ocorrer isso é 1 terço. Então, na primeira linha aqui, parece que o investimento 1 domina o investimento 2, né. Agora, vamos pensar, por exemplo, qual seria a probabilidade do investimento 1, ele dar um retorno menor do que 5,5, né. Bom, a probabilidade dele dar um retorno menor do que 5,5, é a probabilidade dele dar 5, que é meio, mais a probabilidade dele dar 4, que é 1,4, né, meio mais 1,4, nós vamos ter aqui 0,75, 0,75, 75% de chance dele pagar menos do que 5,5, né. Qual que é a probabilidade do investimento 2 pagar menos do que 5,5? Bom, ele só paga menos do que 5,5 quando a, quando, quando, quando ele paga o valor 1, né, e a probabilidade disso acontecer é de 1 terço, né. Então, se eu olhar, aqui eu já não tenho mais o caso, né, da probabilidade da função de distribuição acumulada do investimento 1, ser maior do que a função de distribuição acumulada do investimento 2, para todos os casos. Na tabela de baixo eu montei, né, a função de distribuição acumulada para o investimento 1 e para o investimento 2, tá, mas o mais interessante é representar as duas graficamente, né, o que que acontece aqui? O investimento 1 aqui é a curva em vermelho, né, o investimento 2 é a curva em azul. O que está acontecendo aqui é que a curva em vermelho, ela não está sempre abaixo da curva em azul, que é a condição para que eu tenha dominância estocástica de primeira ordem, né, ela podia estar abaixo ou coincidir com a curva em azul, mas nunca acima. Como ela passa por cima em um determinado momento, eu vou dizer que eu não tenho dominância estocástica de primeira ordem. Porém, a maioria das pessoas, quando compara essas duas alternativas de investimento, prefere a alternativa de investimento 1 a alternativa de investimento 2. A gente poderia mostrar, e eu vou enunciar no teorema, né, sem demonstrar que qualquer consumidor com aversão ao risco prefere a alternativa de investimento 1 a alternativa de investimento 2. O critério seria ver o seguinte, olha, o pior cenário da alternativa de investimento 2 é pior do que o pior cenário da alternativa de investimento 1. O melhor cenário da alternativa de investimento 2 é pior do que o melhor cenário da alternativa de investimento 1. A média da alternativa de investimento 1 é maior do que o valor esperado da alternativa de investimento 1, é maior do que o valor esperado da alternativa de investimento 2. Eu tenho diversas razões para dizer, olha, se eu não gosto de risco e gosto de resultado, parece razoável eu preferir a alternativa 1 ou a alternativa 2. Deixa eu dar uma intuição de como a gente poderia fazer graficamente esse razoável. A gente poderia querer medir quanto tempo a função 1, com que intensidade a função 1 do nosso F1 fica abaixo de F2 nesse gráfico aqui. Pois então, o F1 fica abaixo de F2 e vamos tentar mensurar a quantidade que ele fica abaixo de F2, se é que é pertinente falar isso. Mas nessa região aqui, toda essa região, o F1 está abaixo de F2. Então, se eu pegar a extensão em que ele fica abaixo e quão abaixo ele está, eu vou ter essa areazinha aqui. Essa areazinha aqui indica uma vantagem do F1 em relação ao F2. A nossa alternativa de investimento 1 é menos ruim que a alternativa de investimento 2, quando eu considero toda essa região aqui. E também ela é menos ruim quando eu considero essa região aqui. Isso quer dizer o seguinte, se eu tivesse algum critério para dizer, eu falava alguma riqueza de corte, eu não quero que minha riqueza fique abaixo de um determinado valor. Se essa riqueza de corte estivesse abaixo de 5, por exemplo, essa riqueza aqui, eu tenho certeza que o F1 é melhor que o F2. Ou se essa riqueza de corte estivesse aqui também, por exemplo, em 8,5, também teria certeza que o F1 é melhor do que o F2. Onde eu mudaria de ideia é se a minha riqueza de corte estivesse nessa região aqui, eu vou marcar ela pontilhada. Então, uma forma de ponderar essas três áreas seria dizer o seguinte, olha, F1 ganha aqui, nessa área 1, ganha na área 2 e perde na área 3. De fato, eu posso somar essas áreas e ver o seguinte, na verdade, não somar essas áreas, mas vocês podem ver uma coisa. Talvez não fique tão fácil de ver graficamente, mas que se eu considerar toda a área 3, ela não supera sequer a área 1. Quer dizer, F1 é melhor do que F2, se eu considerar isso aqui, a área 1, a medida de como F1 é melhor do que F2 até a riqueza 5, a medida que eu vou mudando o meu critério aqui, aumentando a minha riqueza, o F2 vai ficando menos pior que F1, ele vai recuperando essa área pontilhada, mas quando eu chego aqui, essa área pontilhada que ele recuperou não é suficiente para anular o efeito inicial dessa primeira área. Então, quando eu somo essa área 1 com a área 3, como eu somo essa área 1 e subtraio a área 3, eu ainda fico com valor positivo, que eu posso considerar isso aqui uma vantagem de F1. E esse valor positivo se reforça a partir da área 8. E, de fato, essa pontagem de área que eu fiz aqui, ela dá um resultado correto, dá um resultado interessante. E, de fato, esse resultado é o chamado que vai dar fundamentação para o critério de dominância estocástica. Então, eu vou dizer que uma distribuição domina estocasticamente em segunda ordem. Aqui, eu deveria colocar aqui W, W, está até errado a transparência, eu corrijo antes de mandar para vocês. uma distribuição, uma variável aleatória xTil com distribuição acumulada fx, e uma, domina estocasticamente em segunda ordem, a distribuição acumulada de uma variável aleatória yTil com distribuição acumulada fx. Quando, para qualquer W, vamos colocar aqui, eu vou substituir essa expressão aqui, e eu vou escrever de novo a expressão, porque aqui ela está errada, só para a gente não fazer confusão. Quando, para qualquer valor de W, a integral de menos infinito até W de fx de t, dt, é menor do que a integral de menos infinito até W de fy de y dt. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é aquela desigualdade de áreas. Vamos voltar lá para as nossas áreas. Eu vou limpar aqui o nosso quadro. Está dizendo o seguinte, qualquer W que eu pegue, vamos supor que eu pegue um W como esse aqui. A soma de menos infinito até aqui, da diferença entre a área, por exemplo, de f de y, de f2 menos f1, menos essa diferença, menos essa diferença aqui, porque aqui as áreas mudaram de posição, essa soma aqui continua dando positiva. Ou se vocês quiserem, para usar mais a definição, nessa área aqui, nessa região aqui, a área abaixo da curva f1 é menor do que a área abaixo da curva f2. Então, a gente poderia considerar essa primeira área que eu estou marcando aqui como uma área negativa. Então, aqui, essa área que eu vou chamar de 1 aqui é uma área negativa. E vamos pegar aqui qualquer valor de W, por exemplo, valor 6, por exemplo. E vamos ver a área entre f1 e f2. Quando f1 estiver acima de f2, eu considero essa área positiva. O que é a área 2 aqui? O que o critério de dominância estocástica diz o seguinte, olha, para qualquer W que eu escolha para fazer esse corte aqui, a soma dessas áreas, quando eu atribuo o sinal correto, vai ser sempre menor ou igual a zero. Então, aqui, eu vou ter essa área 1 que eu estou dizendo que é negativa, porque f1 está abaixo de f2. Então, eu tenho uma área negativa aqui que vai ser compensada por uma área positiva aqui, mas não totalmente compensada. Essa areazinha aqui é menor do que essa área zona aqui. E o que acontece é que, para esse exemplo que a gente viu, qualquer que seja o W que eu escolha, eu podia escolher um W, por exemplo, mais à direita aqui, ampliando essa área 2, ainda assim a área 2 não cancela totalmente a área 1. Então, se eu integro de menos infinito, calculo a área, de menos infinito até qualquer valor de riqueza, o valor dessa área calculada, com esse critério, sempre que f1 estiver abaixo de f2, a área negativa, sempre que ele estiver acima, a área positiva, o valor dessa área aqui vai ser sempre, a soma dessas áreas vai ser sempre positivo. Nesse caso aqui, a gente diz que a função f2 domina estocasticamente a distribuição f1, que é o que aconteceu aqui, que é essa nossa definição. Eu vou corrigir o slide antes de mandar para vocês, mas você já tem aqui essa definição. Bom, eu tenho algumas condições necessárias para que a dominância estocástica de segunda ordem ocorra. Uma condição necessária é uma condição que, se não ocorrerem essas condições, eu não tenho dominância estocástica de segunda ordem. Mas essas condições não são suficientes. Pode ser que, ocorrendo essas condições, ainda assim eu não tenha dominância estocástica de segunda ordem. E para que x, til, domine estocasticamente segunda ordem y, til, pelo menos essas duas coisas precisam ocorrer, entre outras. Então, a primeira delas, o valor esperado de x, til tem que ser maior do que a esperança de y, til. E a segunda, se as distribuições tiverem um valor mínimo, o valor mínimo em x, til tem que ser maior do que o valor mínimo de y, til. Então, a distribuição que domina estocasticamente em segunda ordem uma outra, ela tem que também bater essa outra pelo critério de valor esperado e pelo critério de valor mínimo. Um outro exemplo que pode nos ajudar a entender o conceito de dominância estocástica de segunda ordem é o seguinte. Considere que eu tenho uma riqueza inicial, cujo valor seja x, é um valor incerto, x, til. Então, eu estou em uma situação de risco, mas é acrescentada a minha riqueza inicial, por algum evento, uma variável aleatória, z, til. Com a seguinte propriedade, a esperança de z, til é igual a zero. E eu vou colocar mais uma propriedade aqui, então deixa eu escrever já essa propriedade adicional, que eu não tinha colocado aqui. Eu vou impor que a covariança entre x, til e z, til seja maior ou igual a zero. Significa, então, eu tenho esperança de z, til igual a zero, a covariança entre x, til e z, til igual a zero, que a variância de x, til mais z, til é maior do que zero. z, til está gerando um ruído em cima de x, til. Qual que é o efeito de eu fazer esse movimento? Graficamente, o efeito seria equivalente a transformar essa curva em vermelho nessa curva em azul. A curva em vermelho, ela é uma curva menos achatada e mais concentrada em torno de uma média a minha aqui. E a curva em azul, ela ficou mais achatada. A gente disse que esse movimento aqui é um espalhamento com preservação de média. O que a gente deve esperar? Que um investidor com aversão ao risco prefira a curva menos achatada, onde os valores se concentram mais em torno da média, e acho pior a curva mais achatada, onde eu tenho mais dispersão de valores. E de fato a gente poderia mostrar também que sempre que eu faço um espalhamento com preservação de média, a curva original, ela vai estar associada a uma distribuição que domina estocasticamente em segunda ordem a curva já espalhada. Então o vermelho aqui dominaria estocasticamente em segunda ordem o azul. Pois bem, então mais um caso em que a gente vê que a dominância estocástica em segunda ordem parece sugerir também algo que consumidores com aversão ao risco prefiram. Ou seja, os consumidores com aversão ao risco, toda a nossa discussão aqui parece sugerir que consumidores aversos ao risco preferem entre duas distribuições aquela que domina estocasticamente em segunda ordem a outra, se alguma delas dominar estocasticamente em segunda ordem a outra distribuição. Notem que toda a distribuição, se X domina estocasticamente em primeira ordem Y, ele também vai dominar estocasticamente em segunda ordem Y. Então o conceito de dominância estocástica é um conceito de segunda ordem, é um conceito mais fraco que o conceito de dominância estocástica de primeira ordem. Bom, então a gente pode agora enunciar isso de uma maneira um pouco mais rigorosa, dizendo o seguinte, Se a distribuição de uma variável XTIL domina, que represente a riqueza ou a distribuição de riqueza de um investidor, domina estocasticamente em segunda ordem a distribuição Y e TIL, então qualquer consumidor, qualquer investidor com aversão ao risco preferirá XTIL a YTIL. Então dominância estocástica em segunda ordem implica preferência para investidores com aversão ao risco. O que é interessante é que a recíproca também é verdadeira. Se eu tiver duas possibilidades de investimento que dêem resultados XTIL ou YTIL, e XTIL tem uma distribuição, XTIL é preferido, a opção XTIL é preferida por qualquer consumidor com aversão ao risco, independentemente do formato de sua função de utilidade, desde que ele tenha aversão ao risco, a alternativa YTIL, então necessariamente XTIL vai ser, vai dominar estocasticamente em segunda ordem YTIL. Isso quer dizer que os dois conceitos são equivalentes, e por isso que a gente usa o conceito de dominância. Nós estamos dizendo que todo mundo vai preferir a XTIL a YTIL, todo mundo condicionado a que seja todo mundo que tenha aversão ao risco. Então esse daqui é um critério para a gente selecionar entre duas alternativas, que eventualmente eu consigo achar, duas alternativas em que uma domina estocasticamente em segunda ordem a outra, e nesse caso aqui eu posso falar, se todos os investidores forem avessos ao risco, todos vão preferir a primeira a segunda. Bom, o problema é que nem sempre eu tenho dominância estocástica, nem sequer de segunda ordem. Então considere, por exemplo, o seguinte caso, imagine que eu tenha duas alternativas de investimento, um investimento 1 e um investimento 2. O investimento 1 ele paga os valores 1, 7 ou 12, com probabilidade de respectivamente 1 quarto, 1 meio e 1 quarto. E o investimento 2 paga os valores 3, 5 ou 8, com probabilidades de 1 terço cada um deles. Então vamos calcular primeiro as funções de probabilidade acumulada aqui, a função de distribuição acumulada. Então primeiro, para qualquer valor menor do que zero, se eu considerar qualquer x menor do que 1, o investimento 1 vai pagar com 0% de chance um valor menor do que x. Isso porque o menor ou igual a x, vamos usar essa expressão aqui, um valor menor ou igual a x, porque aqui eu... porque o mínimo valor que o investimento 1 paga é 1, tá? Então menor do que 1, ou menor do que um número menor do que 1, ele não vai pagar, vai ser 0, a probabilidade de receber menor do que x, se x for menor do que 1. Se x for maior ou igual a 1, tá? E menor do que 7, a probabilidade do investimento gerar um valor menor ou igual a x vai ser igual a 1 quarto, é a probabilidade dele gerar o valor 1, né? Uma vez que o x está abaixo de 7, o único valor que pode estar abaixo de x é o valor 1, né? Que pode ser pago abaixo de x é o valor 1. Se o x estiver entre 7 e 12, tá? Maior ou igual a 7 e menor do que 12, então os valores menores ou iguais a x vão poder ser 1, 1 e 7, né? Então a probabilidade de receber um valor menor do que x vai ser 1 quarto mais 1 meio, 3 quartos. Finalmente, se x for maior ou igual a 12, a probabilidade de receber um valor menor ou igual a 12, menor ou igual a x vai ser de 100%, né? Todos os valores que vão ser pagos são menores ou iguais a 12. Se x é maior ou igual a 12, todos os valores vão ser menores ou iguais a x. Pelo mesmo raciocínio, a gente faz, constrói a função de probabilidade acumulada do investimento 2. Se x for para um x menor do que 3, a probabilidade de eu receber no investimento 2 um valor menor do que 3 é 0. O valor mínimo do que o investimento 3 paga é 3, né? Então menos do que 3 ele não paga, essa probabilidade é 0. Agora considere qualquer valor de x menor do que 5, mas maior ou igual a 3. Qual que é a probabilidade do investimento 2 pagar um valor menor ou igual a x? Bom, vai ser a probabilidade dele receber 3, né? Que é a única possibilidade que é igual a 1 terço, né? Se x for maior ou igual a 5 e menor do que 8, a probabilidade dele receber um valor menor ou igual a x vai ser a probabilidade de ele receber 3, que é 1 terço, mas a probabilidade de ele receber 5, que também é 1 terço, portanto, vai ser a probabilidade de 2 terços, né? E a probabilidade dele receber um número maior ou igual a 8 no investimento 2 vai ser sempre de 100%, porque 8, perdão, me confundi aqui na última frase, né? A probabilidade dele receber um investimento menor ou igual a x, sendo que x é maior ou igual a 8, é de 100%, né? Porque o valor máximo que ele pode receber aqui é 8, né? Então, essas daqui são as nossas funções de distribuição acumuladas. Para calcular as integrais dessa função, para a gente poder determinar se eu tenho dominância estocástica de segunda ordem para algum investimento, eu montei aqui, esbocei aqui um gráficozinho, né? Que facilita a gente visualizar aqui para fazer as contas. Então, vamos supor aqui dois limites superiores para a nossa integral, tá? O primeiro limite superior que eu quero sugerir é 3 e o segundo limite superior que eu quero sugerir é 12. Então, vamos fazer a integral de menos infinito até 3 das duas funções. Então, primeiro de F1 e T dt. Então, F1 é a curvinha vermelha, né? A integral de 1 até 3 dessa curvinha é a área desse retângulo aqui que eu estou esboçando agora, né? Ela tem uma base igual a 2, né? 3 menos 1 e uma altura igual a 1 quarto. Então, é 2 vezes 1 quarto, que é igual a 1.5. E se eu calcular essa integral, mas agora para a curva azul, né? Para a distribuição do investimento 2, isso aqui vai ser igual a 0, né? Simplesmente porque essa curva azul até o ponto 3, ela coincide com o eixo horizontal, ela tem y igual a 0 até esse ponto aqui. Então, é igual a 0. Significa, então, olhando para essa integral aqui, quem é candidato a ser, a dominar estocasticamente a outra função é a distribuição do investimento 2. O investimento 2 deve dominar estocasticamente... Pode, né? É um candidato potencial a dominar estocasticamente o investimento 1. O investimento 1 a gente já pode descartar como um possível dominador aqui. Mas vamos verificar se essa desigualdade, né? Que é a integral de 0. Então, por que eu digo que o investimento 2 é um candidato? Porque quando eu chequei para um determinado valor, a integral de menos infinito até 3 de f de 2 de t dt é menor do que a integral de menos infinito menor. É igual, que aqui é o nosso critério, né? De f de 1 de t dt. Então, vamos ver se essa desigualdade é preservada para qualquer limite superior aqui na nossa integral. Então, vamos tentar agora um limite superior igual a 12 integral de menos infinito até 12 de f de 1 de t dt. Bem, essa integral aqui vai ser a área a área até 12 aqui da nossa curva vermelha, né? Então, essa área aqui é composta de dois retângulos. O primeiro retângulo é esse retângulo que tem a base que começa de 1 a 7 e tem a altura igual a 1 quarto, né? Então, ou seja, a base é 6 e a altura é 1 quarto. E o segundo retângulo é um retângulo que tem a base de 7 a 12, portanto, uma base igual a 5 e a altura é de 3 quartos, né? Então, ela vai ter mais 5 vezes 3 sobre 4, né? Isso daqui vai dar 21 quartos. Agora, vamos fazer a integral de menos infinito até 12 da função acumulada do nosso investimento 2 de t dt E essa aqui vai ser a área dos seguintes retângulos, né? O primeiro retângulo eu vou contornar agora. Ele tem uma base igual a 2 vai de 3 até 5 e uma altura igual a 1 terço. Então, 2 vezes 1 terço mais o segundo retângulo é esse retângulo que eu vou começar a desenhar agora ele vai de 5 até 8 e tem uma altura igual a 2 terços, né? Então, vai ser 3 vezes 2 terços a base é 8 menos 5 que é 3 e a altura 2 terços mais o último retângulo até 12 que é esse retângulo que eu vou expulsar agora ele vem aqui até vai de 8 até 12 tem uma base igual a 4 e uma altura igual a 1 mais 4 vezes 1 mais 4 Bom, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 2 mais 6 8 terços mais 4 4 são 12 terços isso daqui dá 20 terços para que a gente possa comparar essas duas frações eu vou multiplicar em cima e embaixo essa segunda fração por 4 aqui eu vou ter 40 12 avos e essa fração em cima e embaixo por 3 3 vezes 21 eu vou ter aqui perdão, aqui embaixo não é 40 20 vezes 4 é 80 deixa eu refazer aqui só para ficar mais limpo então aqui vai ser 80 eu vou dividir multiplicar por 4 em cima e embaixo 80 60 12 avos e aqui eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo vai ficar 63 12 avos então o que aconteceu aqui nesse caso aqui aqui a nossa integral de menos infinito até 12 de F2 de T de T ficou superior a integral de menos infinito até 12 de F1 de T de T portanto o investimento 2 não pode dominar o investimento 1 teria que ser menor ou igual essa desigualdade não maior como aconteceu então e nenhum investimento 1 dominou o investimento 2 esse daqui é um exemplo em que não há dominância de nenhum dos investimentos em situações como essa a única forma de escolher entre o investimento 1 e o investimento 2 é olhar para a função de utilidade do nosso investidor infelizmente tratar as escolhas de investidores em um contexto mais complexo a partir de uma função de utilidade genérica pode ser algo muito complicado então se a gente vai ver as aplicações quando envolvendo risco por exemplo na teoria das finanças é muito usual a gente fazer bastante simplificações sobre o funcionamento da função de utilidade para poder fazer modelos mais simples que possam ser aplicados a situações nas quais por exemplo a distribuição de probabilidade dos rendimentos dos investimentos é mais complexa nós não vamos desenvolver essa teoria aqui no nosso curso de microeconomia isso é algo a ser visto em um curso de finanças então é isso com isso a gente acaba o nosso vídeo e acaba a apresentação que eu queria fazer sobre escolha envolvendo risco a única ressalva é que eu vou disponibilizar para vocês também como havia prometido um vídeo adicional no qual eu comento o chamado paradoxo de aleco muito obrigado e até a próxima tchau gente